Que ontem foi assinado o acordo entre o Estado português, representado pela Par Pública e a empresa alemã Mutares, que consagra a transmissão da EFASEC para o portfólio da Mutares. Isto foi uma operação complexa, que demorou algum tempo, envolveu uma negociação multidimensional, que tivemos que falar simultaneamente, não só com o novo acionista, com os acionistas anteriores, falar também com a banca, com os obrigacionistas, falar com a Comissão Europeia. Havia um conjunto de condições precedentes que foram todas elas verificadas e, portanto, hoje é um dia que é feliz para a economia portuguesa. A EFASEC, como tenho sempre dito ao longo do tempo, é uma das nossas grandes empresas tecnológicas. Era uma empresa que, pela sua capacidade, pelo número de trabalhadores que emprega, que são de cerca de 2 mil trabalhadores. Destes 2 mil trabalhadores, metade tem formação superior. É uma empresa que cria valor, mas, infelizmente, foi atingida pelo escândalo do Luanda Lix, como todos recordarão, que ocorreu no ano 2020, em plena crise pandémica. E, na altura, o Estado tentou, por todas as maneiras e pelos meios judiciais necessários para manter a empresa a funcionar, mas, com o colapso da estrutura acionista, a nacionalização tornou-se inevitável. Estas notícias são notícias felizes para a economia portuguesa, mas, sobretudo, para a região norte, para a região do Porto de Matosinhos, e que é extremamente importante relevar aqui. A região norte já sofreu um impacto, em termos de seu PIB, da sua criação de riqueza, com o encerramento da refinaria da Galpe. Um segundo buraco negro, que seria o colapso da EFASEC, que teria efeitos muito danificadores em todo o ecossistema da economia portuguesa e, sobretudo, da região norte. E, portanto, isto também é uma grande notícia para a região norte, para a gestão da EFASEC e para os seus trabalhadores. Entre as condições precedentes que foram verificadas, e as condições precedentes envolviam a pronúncia das autoridades de concorrência, envolviam a pronúncia muito clara da Comissão Europeia e da DG-COM. Mantivemos sempre, ao longo deste processo, um contacto assíduo e estreito com a DG-COM, porque toda a operação tinha que ser aprovada, sobretudo a operação de reestruturação financeira. E a operação de reestruturação financeira que foi feita envolveu um esforço muito significativo de todos os operadores privados, portanto, é um esforço de cerca de 206 milhões de euros, se adicionarmos as perdas dos bancos, dos obrigacionistas, tudo aquilo que é envolvido em termos do investimento que a Motares vai fazer, cerca de 15 milhões em capital no imediato, mais 60 milhões de garantias que vai dar, e, portanto, esse esforço financeiro é equivalente àquele que o Estado fez. Neste processo de reestruturação, basicamente, o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros num contrato que está imunicalmente ligado à valorização da empresa, à sua rendibilidade e à recuperação parcial deste valor.